Música Bom, sobre os métodos de avaliação mais típicos, é também importante fazer uma cronologia histórica. Na administração científica, o foco era muito a produção, a quantidade produzida, com algum olhar da qualidade mínima e o mero cumprimento dos deveres, das tarefas, se está fazendo direitinho. Esses são os fatores ou métodos, os conteúdos de avaliação típicos. Mas isso foi se revelando insuficiente ao longo de várias décadas da gestão. E aí a gente percebe hoje, as empresas praticando, quatro grandes tipos de avaliação, quatro tipos de métodos. Um tipo muito praticado, principalmente no setor privado, mas que tem com adaptações uma boa aplicabilidade para o setor público, com vários cuidados, obviamente, é o modelo de avaliação por objetivos. São as metas, os resultados. E que foi proposto de uma forma estruturada em 1954 pelo Peter Drucker, que é um dos grandes pensadores da história da administração. Foi ele que primeiro relatou, documentou e propôs que as empresas pensassem nos seus objetivos, na sua missão, na sua visão e, por decorrência disso, usassem isso como elementos orientadores para o desempenho humano. Outro tipo de avaliação bastante comum hoje é uma avaliação de desenvolvimento. E tem a ver com como a pessoa vai ao longo da sua vida profissional, da sua carreira, conseguindo lidar com atribuições de maior complexidade, conseguindo desenvolver a sua capacidade de abstração e podendo, então, ao longo do seu processo de aprendizagem profissional, ser reconhecido por isso. Então, nenhuma organização vai colocar como presidente a pessoa que foi contratada ontem como estagiário. Esse estagiário pode até almejar ser presidente, mas para isso ele vai ter que cumprir etapas. Ele vai ter que assumir níveis de responsabilidade e de complexidade distintos. Então, para as empresas, quando querem pensar em sucessão, em encarreiramento, para tentar responder alguns anseios das pessoas sobre onde eu posso chegar em uma organização, definem certas avaliações que têm a ver com o posicionamento das pessoas, seja numa escala de júnior, pleno e sênior, seja numa escala de encargos como supervisores, coordenadores, gerentes, enfim. A cada nível diferente você tem um padrão de nível de responsabilidade maior, crescente, e isso aí é também objeto de avaliação frequente. Então, um estudioso que trabalhou isso desde as décadas de 60 é o Elliot Jackson, um canadense. Várias empresas como a Dupont Unilever já há mais de 30 anos adotam modelos como, no caso da Unilever, o Work Level, que vai falar de níveis de trabalho, o Dupont Unovexos também fala de quatro níveis de trabalho. E isso vai orientando a gestão do desenvolvimento. Muitas vezes o conceito de competências é o conceito que ajuda a dar forma para esta avaliação. Uma outra avaliação que também pode usar competências é a avaliação mais puramente comportamental, atitudinal. Tipo, a pessoa é comprometida, a pessoa é dedicada, são praticamente, não traços de personalidade, mas comportamentos mais binários, mais perceptíveis, muitas vezes que vão estar também conectados aos valores da organização e que são avaliados também com relativa frequência. Um outro tipo é a avaliação que não é bem de desempenho, mas análise ou avaliação de potencial e de perfil, que é uma tentativa, muitas vezes por meio de ferramentas de teor psicológico, testes psicológicos e que tais, buscar identificar perfis das pessoas, relacionar perfis de cargos ou de posições e tentar trabalhar então a adequação, a coerência, a compatibilidade entre o perfil esperado de uma posição e o perfil que aquela pessoa tem naquela ferramenta. Todos esses métodos, eles vão ter suas limitações. A primeira coisa, antes de falar de cada um deles, é lembrar que o método não é tudo, o instrumento, um formulário, o processo é apenas uma parte da gestão de desempenho que ajuda a dar formalidade, que ajuda a fazer registro, que ajuda a ter uma disciplina mínima organizada para que o processo possa transcorrer minimamente formalizado. Mas a gestão de desempenho, ela vai se inserir num contexto empresarial e cada empresa, cada organização vai ter suas peculiaridades de contexto, influenciadas também por culturas nacionais, mas muitas vezes bem específicas mesmo em cada organização. No contexto público, a gente pode encontrar diferenças em relação aos contextos privados, não quer dizer também que isso condena o público ao privado a nunca usar as mesmas práticas. Mas o mais importante é reconhecer alguns fatores além do instrumento. Primeiro, os princípios, valores, a cultura, a estratégia da organização, os aspectos mais macro da organização. Um outro aspecto importante também de ser reconhecido e de ser trabalhado nesse processo é o estilo de gestão. Dada essa cultura, como é que os gestores costumam proceder? Naquelas organizações mais antigas, dos séculos passados, a lógica de comando, controle e hierarquia pura e simples era a lógica de grande parte delas. E isso vai influenciar, como não influenciaria uma gestão de desempenho formalizada. Então, num ambiente em que a cultura é mais de obediência, que os valores de fidelidade, de respeito à hierarquia, afetam o estilo de gestão, isso não pode ser ignorado. Isso também não pode ser tratado como algo que nunca mude. Mas não é de uma hora para outra, não é no estalo de dedos que vai ser possível fazer essa mudança. Depois, também é importante pensar numa política que clareia as finalidades. E aí, gente, tem uma grande pegadinha, que é querer com que um instrumento único dê suporte para todas as decisões ao mesmo tempo. E também querer que os instrumentos tragam a decisão. Esse também é um grande problema no uso dos métodos. Na verdade, os instrumentos servem para quê? Para apoiar as decisões da empresa, as decisões dos gerentes, as decisões de desenvolvimento, por exemplo, dos avaliados. E isso precisa ser bastante observado. Voltando agora para a questão dos métodos e suas finalidades, a gente precisa também tomar um cuidado de ligações muito diretas e automáticas. Cada método vai ter consequências principais. Ao longo do tempo, com o amadurecimento da gestão, mesmo que um resultado de avaliação de um dado método não tenha uma consequência direta ou principal em uma certa decisão, ela vai no bojo das decisões, na hora que os gestores param e pensam em como proceder, no que fazer, e vai acabar afetando. Então, vamos supor aqui, vamos exemplificar aqui mais especificamente. A avaliação de desempenho por métodos, por objetivos. O by the book, como dizem, o manual é, você liga isso com uma remuneração variável. Você pactua as metas no começo, acompanha e, eventualmente, faz algum ajuste se o contexto muda muito, e ao final do ciclo, você bate ali e vê se atendeu ou não, aquela do superou ou não atendeu. E, a partir daí, fechado um ciclo circunstancial, normalmente, de um ano, paga-se uma remuneração variável por um ano. Agora, esse resultado do esforço, dessa meta, ele pode ter vindo de várias maneiras. Se veio só por foco de esforço, só por conta do esforço adicional, do suor de duas, três horas trabalhadas a mais por dia, é bem possível que, se a pessoa reduzir esse nível de esforço por vários outros motivos, em outro momento, esse patamar de metas não seja alcançado. Por isso, como as metas são circunstanciais, circunscritas em períodos, muitas vezes anuais, ou menores, um pouco maiores, é importante, então, tomar esse cuidado, não ligar a um resultado de uma avaliação circunstancial com uma decisão que vai se eternizar, que vai se cristalizar, como seria, por exemplo, um aumento salarial. Na remuneração variável, você tem isso mais controlado. Agora, para fazer um contraponto, na medida que o tempo passa, as pessoas, ou algumas pessoas, são reconhecidas como batedores de metas. Isso não é totalmente desconsiderado em uma decisão de promoção. O mal está em achar que só porque bateu meta, ele deve ser promovido, e aí a empresa, vocês já devem conhecer esse ditado, acaba por perder um excelente técnico para ganhar um gerente não tão bom assim. Sobre os outros métodos também, avaliações comportamentais, mais genéricas, elas muitas vezes precisam ter muito cuidado no grau de utilização, na finalidade propriamente dita. Então, já vi empresas darem com uns burros na água porque fazem uma avaliação 360 e querem que essa avaliação dê suporte a tudo que é tipo de decisão, sem considerar toda a questão do contexto que eu já falei em outro momento. Se o contexto é de uma empresa de obediência, fidelidade, de alta hierarquia, como é que será que a avaliação 360 vai entrar? Ou se é um contexto em que há muita amizade, as pessoas são tão amigas que a questão do trabalho fica secundária, como é que vai ser uma avaliação de pares, de clientes? Será que eu deveria ligar isso com remuneração? Olha, tem várias pesquisas e estudos e olhando também a experiência prática das empresas é muito perigoso você fazer esse link. Uma avaliação comportamental que pode ser de múltiplas fontes, pode ter avaliadores subordinados, pares, clientes internos, muitas vezes ela vai ter uma grande utilidade como insumo para o autoconhecimento daquele que recebe o feedback. E é preciso que essa pessoa esteja consciente, aberta, receptiva para esse feedback. Porque se ela não tiver, vai ser esforço, tempo jogado fora. Ela vai receber aquilo, vai deslegitimar, não vai dar legitimidade para essa informação. A avaliação de desenvolvimento, aquela que olha os níveis de responsabilidade, ela sim pode ser uma boa base para as decisões de encarreiramento, de promoção, de sucessão. E é difícil que uma avaliação 360 seja aplicável para esse tipo de avaliação simplesmente porque os outros observadores que seriam chamados a participar dificilmente vão ter a condição de olhar qual é o nível de responsabilidade de fato, quais são as cobranças e a complexidade do trabalho do seu gestor. Eles têm uma noção, têm uma ideia, mas eles não sabem exatamente como é esse fenômeno. Muitos ainda vão ter que descobrir como vai ser. E a avaliação de perfil potencial, ela muitas vezes não vai trazer o desempenho propriamente dito, o resultado, a tona, mas sim uma expectativa de um desempenho futuro. Então, o sentido dela não é usar para dar um aumento, usar para uma remuneração variável, e sim para ajudar numa decisão de uma promoção, de ocupar um determinado cargo que exija um certo perfil. E aí, essa avaliação normalmente não é tão regular no tempo como as outras avaliações. Ela vai ajudar na decisão e o cuidado com ela é não rotular, porque o ser humano pode ter uma tendência de simplificar, de olhar a causa e a consequência em tudo. Aí chega um teste muito bem fundamentado, uma ferramenta de autoconhecimento, de estilos, de personalidade. E aí as pessoas, de repente, viram os tipos psicológicos. Esse aqui é o tipo dominante, lá vem o D ali. E aí isso não é produtivo e é muito limitador. As próprias ferramentas e os aplicadores sérios fazem essa ressalva e buscam orientar as empresas para terem cuidado com esse aspecto. Tchau. 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 Tchau.